Outro avião, gente, infelizmente acaba de cair no Brasil, essas e outras notícias, infelizmente também aí, gente, uma cantora nos deixou, ela não resistiu. Notícia essa, gente, que foi confirmada, pessoal, agora há pouco também, através dos portais oficiais da Rede Globo, com a morte, gente, de uma cantora sertaneja de 34 anos, que infelizmente acabou não resistindo, gente, isto mesmo após o grave acidente, que infelizmente ceifou aí, pessoal, a sua vida. Segundo as autoridades, pessoal, a cantora que eu estou falando, gente, é uma cantora muito querida, principalmente pelo público, que curte, né, gente, seus trabalhos na música sertaneja. A cantora Lígia Fernandes Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção, infelizmente acabou falecendo. Fica os sentimentos, né, pessoal, familiares e amigos, e que descansem em paz. E vamos agora, gente, a outra notícia, gente, também que acaba de ser confirmada do avião, outro avião que caiu no Brasil. Avião, gente, infelizmente acabou caindo, pessoal, deixando cinco mortes, gente, isto mesmo hoje em Mato Grosso, gente, um avião de pequeno porte. Infelizmente, pessoal, teve essa queda. Para quem não sabe, né, gente, cinco pessoas estavam nessa aeronave, de prefixo PSAAS. O bimotor foi fabricado em 2010 e informou a Polícia Civil. A aeronave estava registrada no nome do empresário Arnie Spirin, de 69 anos, que é uma das vítimas, né, desse acidente. Nas redes sociais, o clube de futebol União Esporte Clube, time de Rondonópolis, da qual ele fazia parte, já foi presidente também. E lamentou, gente, aí a morte também do clube, gente. A aeronave estava indo ainda com outros três passageiros e pilotos, identificados como Hélder de Souza, de 44 anos. Segundo o site UOL, a pousada, né, gente, aí, que se chama Amazônia Fenshins, que fica na divisa de Mato Grosso com Pará, informou que as vítimas estavam hospedadas no local desde a segunda-feira, dia 12, para praticar pescaria. Infelizmente, ninguém sobreviveu.